Bom dia, gente! Hoje é dia 22 de julho, acabamos de acordar, agora é 15h para as 8h e a gente tá começando um vlog super especial. A gente vai num lugar super legal, daqui a pouco eu conto pra você. Vamos levantar, né, Laura? Arrumar as cobertas, colocar roupa e partiu! Já estamos arrumadas e hoje a gente tá indo num espaço que chama Escola da Vida, aqui em Uberlândia. Lá, sem ser na época de pandemia, é uma escola, uma escola não regular e a gente vai lá, porque agora na pandemia eles liberaram o espaço. Olha a Laurinha aqui, ó! Olha a Laurinha! Fala oi, Laura! Fala oi! Minha sogra tá aqui também, minha mãe e aí eles estão alugando espaço pra cada família. Então a gente vai lá de manhã e vai ser só pra nossa família. Lá tem animaizinhos, tem casinha de boneca, enfim. Vamos levar a Laurinha pra brincar lá. A gente acabou de chegar aqui e olha que bonito, gente, o espaço. Eu vou filmar de longe, depois eu vou filmando cada espaço. A gente já arrumou a mesinha de café, a Laurinha já tá ali dentro brincando. Vou mostrando pra vocês. Ó, aqui é a entrada. Ali eu acho que deve ser o escritório. A gente ainda não explorou. A casinha de boneca. Olha aquele carrinho, gente! Aqui tem o playground, balanço. Ali pra baixo eu acho que é a fazendinha dos animais. E aqui, ó, a gente já arrumou um cafezinho da manhã pra gente. Aí tem espaço com geladeira, fogão a lenha. E a Laurinha já tá aqui, ó. Minha mãe tá aqui com ela. É tipo uma brinquedoteca. Oi, filha! Você tá brincando? Tem cabaninha, tem quadro de giz. Muita coisa. Vamos, papá? Vamos, papá? E? Vamos, papá? Vamos, papá? Tchau. 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 Ai! Ai! Você deu papá para ele, filho. Carinho. Faz carinho, filho. Faz carinho, só não puxa o rabo. Olha o Kiwi. Filho, faz carinho o Kiwi. É carinho. Faz carinho, filha. Isso, carinho. Melícia. Acabou, Nina. Ela tá boa Ela olhando a mão dela Meu coelhinho Filha Coelhinho, Laura Olha o coelho Cadê a garinha? Nossa, que tamanho Olha a filha Olha o cocô Olha o cocô Aí a gente põe ela sentadinha Vamos, vamos pôr ela sentada Agora eu vou pegar a Jordana pra ela Que coisa linda A Jordana tá bom Tô louco Olha o que você quer descer O gato é maior que ela Olha a filha Que tamanho de galo E ela tá achando bom Olha o coelhinho aqui Olha o coelhinho aqui Olha o coelhinho aqui Olha o coelhinho aqui E aí E aí E aí E aí Olha o coelhinho aqui E aí E aí Olha o coelhinho aqui E aí E aí Olha o coelhinho aqui E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL